E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é mais um suco da nossa temporada refrescante. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Além disso, está o tempo que você deve pular para ir direto para a receita. E você que ainda não é inscrito, toda terça e quinta tem vídeo novo no canal. Então se inscreve e ativa o seu sininho para você não perder nenhum vídeo. A erva que utilizaremos hoje é conhecida como erva cidreira. Mas na verdade é o capim limão ou capim santo. Como assim? Não é erva cidreira? Eu sempre conheci como erva cidreira. A erva cidreira de verdade é conhecida como melissa e ela é da família do boldo. Ah, então tá bom. Mas agora vamos para o que interessa. Por que eu deveria beber esse suco, hein? Além desse suco ser muito refrescante, ele possui um efeito calmante que ajuda você que sofre de insônia. Mas atenção, porque o capim limão é muito parecido com a citronela, que é usado para repelente. Você vai conseguir diferenciar pelo cheiro e pelo tamanho da folha. O primeiro passo da receita é bater o açúcar, a água e o capim limão. Retiramos a parte branca do limão, pois ela acentua o amargor. Além disso, cortamos em quatro partes para ter uma melhor extração do suco. Pois assim que colocar o limão e o gelo, deve bater por apenas 15 segundos. Agora é só coar e degustar logo em seguida. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Também compartilhe com aquele seu amigo nervosinho para ele dar uma acalmada. E fora isso, vem comigo... Ah, então tá bom. Mas agora não me interessa, porque eu deveria tomar... Não me interessa?